Enquanto empresa, a TeamMate está sempre na procura de ter os melhores parceiros associados ao nosso projeto, porque temos a missão e o compromisso de tornarmos a TeamMate num espaço cada vez mais seguro e de confiança, não só para as atletas que já representamos, mas naturalmente também para aquelas que um dia possamos vir a representar. É com enorme satisfação que, ao meio de dias e associados, se associa a TeamMate de Futebol Management, líder de mercado no agenciamento do futebol feminino, futebol feminino esse que tem sentido uma enorme evolução, com potencial tremendo, ao qual, obviamente, a nossa sociedade de advogados se pretende cada vez mais associar, nomeadamente, prestando assessoria jurídica e usufruindo de todo o conhecimento e know-how que adquirimos ao longo das últimas duas décadas no âmbito do direito do esporte. Ter uma empresa como a Almeida Dias Associados, que é já uma empresa tão reconhecida no mercado do futebol, faz-nos querer e faz-nos acreditar que o que estamos a fazer em prol do desenvolvimento do futebol feminino é, sem dúvida, bem feito e que este é o caminho a seguir. Estas alianças, naturalmente, fortalecem o nosso posicionamento no mercado, mas também nos torna mais credível, não só junto das jogadoras, como dos clubes com que trabalhamos e também das marcas. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL